Na pele dourada, um beijo de pano, a suspiro de amor Sorroso humano, eu não devo passando, gravando na cor Joga a mão! Joga a mão! Me diga quem é que já vem balançando, me diga quem é que tá se brincando Estarando alegres, vai ser difícil, esse jeito de amar, essa onda morena Prepara aí, prepara! Ô, ô, vem! O programa multimídia diretamente da Arena PY E aqui ao meu lado, tava faltando ele, Zenir É um prazer tê-lo no multimídia, amigo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, é um prazer muito grande estar exatamente mais uma vez com você, entendeu? E um dia muito especial, né, Zenir? Ah, não tem nem dúvida, reinaugurando aí exatamente essa casa do show que é a PY A pedida da população do Carilinho E hoje, graças a Deus, chegou o momento, a hora certa de estar inaugurando com esse público maravilhoso Onde aí, exatamente, curtindo chicleta com banana, é isso? E é muito legal porque Zenir, RBA, Alex, Rafael, o próprio Zenir, não é? É tudo, é tudo! É uma grande parceria Ah, não tem nem dúvida, uma parceria exatamente com meu amigo Rafael Exatamente, nós retornamos a essa casa do show Com toda uma estrutura nova, foi toda reformada Para dar um conforto, para que foi aumentada a casa do show aqui Para dar conforto às pessoas que vêm para a casa do show, assistem ao show Então, estou muito feliz, exatamente, meu filho Alex junto com o Rafael Tanto para o povo do Cariri, essa casa do show renovando, resgatando essa casa do show Que o povo estava pedindo de volta, então estamos aí, então todo esse... Para o expor do Cariri, expor tão maravilhoso, né? E eu estava falando para o Alex, Zenir, que eu já encontrei você em Icó, na festa Já encontrei você em Iguatu, já encontrei você na Espocrato, no Joa Forró Quer dizer, você conhece, né, esse backstage, digamos assim, a necessidade dessa região Numa região que te abraça, né, Zenir? Qual o sucesso? Ah, não tem nem dúvida, Marcelo Quero me parabenizar que você está fazendo todas essas coberturas E isso eu fico muito feliz pelo Cariri, que você é uma pessoa maravilhosa Você tem um carinho muito grande Você, como sempre, é de Iguatu, é lá em Icó, é no Escofrato Está em todos, você está em todos E agora na Arena PY Ah, não tem nem dúvida, não tem essa cobertura, né? Amigo, muito obrigado, parabéns, sucesso de coração Obrigado, digo do mesmo jeito, Marcelo Ela é um carinho muito grande, eu quero ir parabenizar exatamente a TV e a você Da TV Multivídea Isso aí tem um carinho muito grande por você E parabéns pela cobertura, entendeu? Muito obrigado, e bom chiclete Ah, maravilhoso, estamos curtindo, né? Valeu, boa noite Valeu, obrigado, obrigado Fica ligado, o programa Multivídea é pra você O que você está achando de chiclete com maranã? Rapaz Filma, filma aí Filma aí Chicleteiro 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 O céu sem estrelas, uma praia sem ar A voz sem carinho, com você sem par Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, hoje o teu amor Como enganar o coração, como viver a minha vida Não dá mais pra segurar, levanta a mão, levanta a mão E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando, não, não, não dá Pra ficar sem te ver Seu 100% Estrada sem rumo, saudade sem dor TV sem novela, arco-íris sem cor Estrada sem nana, verão sem calor É assim que eu me sinto, longe, longe, longe Não me enganar o coração, como viver a minha vida Sem teu jeito, usando dor Não dá mais pra segurar Prepara aí, joga a mão, prepara E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando, não, 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 não dá Pra ficar sem te ver Sou 100% Vai, vai, vai Estrada sem rumo, saudade sem cor TV sem novela, arco-íris sem cor Estrada sem nana, verão sem calor É assim, é assim, é assim Como enganar o coração, como viver a minha vida Não dá mais pra segurar, prepara aí, prepara Joga pra cima e vem E não dá pra ficar sem te ver Já estou pra não, 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 não dá pra ficar sem te ver Si, sei, quero te ouvir Lele, 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 lele Vai, 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 vai Lele, 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 lele Estrada sem corpo, saudade sem dor TV sem novela, arco livre sem dor Chiclete sem dana, verão sem calor É assim, é assim, é assim Como enganar o coração Fazer amor, não é assim Sem ter o jeito sedutor Tá legal, prepara aí agora Tem giganteira, aê E não dá pra ficar sem te ver Se eu estou final, não, 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 não dá Pra ficar sem te ver Vai, 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 somos nós Vai, ia Vai, ia, 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 ia E aí